Pois é Eduardo, é uma cena triste de se ver. Muita gente vem aqui até o Lago Municipal de Umarama para fazer fotos, fazer selfies com os girassóis aqui que foram recentemente plantados. Mas infelizmente está tudo sendo retirado agora, a Prefeitura teve que fazer recolhimento, a retirada então, desses girassóis. Como é o nome da senhora? Cleusa. Ana Cleusa, a senhora está levando um girassolzinho para casa agora para guardar lembrança e tentar tirar semente? Tentar tirar semente. É, vai plantar em casa? É, senão eu vou comprar semente e plantar. Ficou bonito, né? Está lindo, eu fiz um vídeo, tirei foto. Infelizmente agora vai ter que tirar, né? É, diz que o povo está fazendo aglomeração, né? A população não respeita as determinações, infelizmente essa é a forma mais sensata que a Prefeitura teve para poder impedir aglomeração aqui no Lago. O que a senhora acha disso? Certo. Ah, concordar eu não concordo não, porque não adianta, cortando ou não, o povo vai fazer aglomeração. É uma questão de educação. Mas vai fazer o que, né? É o brasileiro. A gente está vendo que a Prefeitura está tentando fazer a parte dela, né? Sim. Infelizmente parece que pode ser que não dê certo. Eu creio que não, mas tomara que dê certo. Obrigado, dona Cleusa. Você vê aí, então, o que está acontecendo aqui. Dona Cleusa, muito obrigado. Falou com a gente aqui. A Prefeitura está fazendo a retirada dos girassóis. Você pode ver que parte da plantação aqui já foi, então, retirada, já foi derrubada. Dá uma olhada, mostra ali para a gente. Chega lá na frente, lá todo aquele pedaço, depois do trapiche aqui, até a entrada pela barraquinha lá. Já foi, então, recolhido pelos guardas, aliás, pelas equipes da Prefeitura de Umarama. A gente pode mostrar, mostra o lago aqui para a gente, que, ó, a excena linda, girassol, lago de fundo, mas, infelizmente, é uma atitude que até o próprio prefeito de Umarama, Celso Pozobon, anunciou que teria que tomar por conta de tentar impedir, aí, aglomerações que, durante esse período de lockdown, a partir de amanhã, quinta, sexta, sábado e domingo, e um posterior, então, feriadão prolongado de Páscoa na próxima semana, traria aí muitas pessoas, muitas famílias e geraria, infelizmente, aglomerações, é o que todo mundo está tentando impedir, a fim de controlar, aí, o aumento do número de casos de Covid aqui na capital da amizade. É uma cena que a gente não gostaria de mostrar, vai lá, Diego, mostra de novo, mas, infelizmente, a gente tem que registrar para mostrar para você quais atitudes são tomadas para combater essa violenta doença aqui em Umarama. As imagens são de Diego Domingos, a reportagem de Alex Miranda para o programa do Tatu.